Música Apareção, tá usando 1024768? Não, tô usando 1680 Por alguma coisa Vamos ver como é que é aqui É a maior 16 por 10 que eu tô usando aqui 1680 por 1050 Dust2, rapaziada Dust2 O bicho pega A criança chora e a mãe não ouve Hummm, vamos ver se o Vinny tá por aí Cadê o Vinny? Fala, Tuvi não Belezinha? Boa, chegou hoje aí na Holanda, né? Cheguei hoje, tá por onde? Na Polônia Polônia, tu é isso? É, está na Kinguin Ah, aí é bom Os quartinhos, né? Engraçado Xê, pelo menos é unitário, né? É, é bom, é bom Game da vida, ele é bom Aí, achei que ia jogar sua Inferno Peguei a sua D2 ou não? É, a minha D2 não tem ninguém conhece Nem eu Meu Deus, velho, eu esqueci de mandar o Ken, o cara banir Tem que passar a Kawaii, porque... Não, relaxa, mano Qual posição você joga de CT? Nenhuma? Qual que é uma, né? Esse que é bom, velho É, é, nem uma, meu porro Eu garanti no nada no mapa Eu tenho um ataque Eu posso jogar A rotação? Eu acho Eu quero jogar B, então... Eu posso jogar B, então... Eu posso jogar B, galera Eu vou jogar B, então Eu vou jogar B Eu vou jogar B, então Faste B, terceiro round, Moroz Ok Eu tenho uma flash para short Se você quiser... Não, não, não Não, não Ok O cara, a gente, a gente, a gente, a gente... B, 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 B Clash, você over top Ok Eu estou morto B, B, B Um foi mid, certo? Top, mid, top, mid Vamos lá, 3, tunnel Não die, Wendow Um shift tap, pois não tem nada Eu estou em baixo HP Eu posso ir para a Stephon Não, 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 não Eu não vi, Wendow Eu não vi, Wendow Eu não vi, Wendow Eu vou jogar B, vocês Clos, turno Clos, turno Clos, turno Clos, turno Front, turno e turno, eu acho Clos, right, side Ah Ah Estou meia, Wendow Estou relojando Clos Podia ter morrido de novo, Wendow Os caras também não avançaram por nada Ok, mids open Vamos picar, vamos picar Pega? Pega o lado Não vai picar Não vai picar Eu estou rodando, vamos filmar mages Ei, Mango Como você está? Não doido Oh meu Deus Um mais Scout atrás de você Um 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 Eu também Ah, ele está no meu Um 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 Não. Caralho! Oh meu Deus! Boa, Moralzy! Vai lá, B não. Um T spawn. Um B, galera. Ah, dois mais, dois mais. Eu vou pegar o short. Upper tunnel, clear. X-Box e... O que? X-Box, eu acho. Eu mei, mei, mei. Ele mei, cara. Ah, cara. Essa foi praia, viu? Jumpe para mim aqui. Eu tenho flashes. Jumpe agora. Eu tenho um up. Short é clear, galera. Eu vi dois mais cruzes. Eu tenho um bom mal, não. Não, bom mal. Lá, 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 rápido. Um upper. Estar. 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 Out, mei, out, mei. Lá, lá, lá. Um B, desplante. Um B. Estar. 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 Um B. Um T. Um T. Um T. Um T. Um T. Os T. Estar estou do jeito. Fácil é. Um T. ? Um T. Definitivo. Um zero. Um 100%ius. Jumpe. Ficou. Smolou. Um abaixo, galera. Um em baixo já, galera. Um em baixo. Um em baixo. Ele está fora! Um em baixo. E vai puxar. Um em baixo também. Um em baixo. Um em baixo. Coelho. Ficou aí. Um em baixo ainda. Foi escuro baixo, foi escuro baixo. Estou atrás dele. Está um escuro. Eu vou matar ele. Não saio de mim. Plantaram o B mesmo. Dá para ganhar ainda. Tem um flash que vem para cá. Vem para cá, vem para aqui. Não olha para a esquerda, tá? Voltava o carro. Eu vou pegar duas na esquerda. Cruzes multa lá. Não olha para a esquerda agora. Uma. Duas. Cachas gorda e bomba. Cachas gorda e bomba. Cachas gorda e bomba. Cachas. Um atrás, cara. Um. Um. Vamos lá. Boa. Um. 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 Eu estou indo lá. Eu tenho um flash. Eu tenho um flash agora. Apera clear. Apera clear. Eu estou indo para baixo. Você está indo para baixo. Um rampo. Ok, eu estou indo para baixo. Um atrás, um single. Meio, meio. Descubar para baixo. Descubar para baixo. Um carro. Hum... Flasho. Flasho. Out, B. Out. Eu tenho um flash. Eu tenho um flash. Flasho. Flasho. Eu estou indo para baixo. Eu estou indo para baixo. Flasho. 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 Não. Vamos lá. Vamos lá. Flasho. Oh, meu Deus. Long dead. Puxo em baixo. Long's clear. Suicide, 1. 1 top mid for sure. 1 suicide, 1 top mid, 1 missing. I'm gonna pick up your mid. 1 out, B. I'm pushing long. Dead, B. I think 1 more, mid's clear for now. B. I'm gonna have the cross in 5. I have the cross now. Still picking me. I'm just hiding now. Tunnel. Nice guess. Oh, smoke xbox. Molly short. Let's go 3 short too long. Yeah, kind of. Oh, Molly short enters. They can pick us. They might push me, be careful. Follow your mana. Mid. Okay, east. Let's go now. Let's go maybe long, I don't know. We don't have nades. 1, 2, 3, go. I'm gonna pick up long. Which side? On side. One thing. Two short. One jing, one jing. Watching the cross. Reach. You go get confidence, right? Yeah, exactly. I'll follow you then for confidence. Oh my god. Okay, out. Probably no more. Can't smoke deep. Do it, I will smoke close. I'll do second. Okay. Do the smoke and wait a bit. I'm anti-flash. I'm anti-flash. Just watch the smoke. Came through, dead. One more came. Smoke side, they can play on side. I'm leaving. I'm blind. On barrels. One more. One on side. Okay, no evader. Split smoke, split smoke. You're fucked. Oh, I got on my plan. I smoke it. I'm ready to flash. Flash, flash, flash. Dead. Nice. Waiting for the smoke to pop. Holy window. It's pop. Watch out, car. The one more on the right side. We're smoking mid-field. Fuck. Let's go. Flash for us right now. One side. One mid-ramp. Side dead. Waiting for you guys to smoke the door. I smoke. I smoke door. Door open. Out a flash. Out a flash, I might have flash. I will blind. Yeah, I mould a window. I'm holding window. From side, guys. Can you flash 2-knows, Fai page? Yep, flashing. I can flash deep. Flash from W, I'm just going to go. You can flash already. Flashing. Close window on. Flashing. Flanged my window. Twinos up, I have a door. 2-knows guys. letters all over included. Vinheta! Vinheta! Tunes! Rua! Tunes! 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 Nice! Do it! E você flasheu deep, morros, após o smoke. Falei deep! Eu falei close! Falei deep! Prontos? Sim! Falei short presence! Flasho! Falei short em 4! Falei deep! Upside! Falei! Falei! Car dead! Upward, você está vivo! City! Open car, open car! Oh não! Tinha que ter uma smoke pra caixa gorda ali, teria me ajudado. GG! GG! Vou achar uma smoke dali, GG guys. Uma smoke caixa gorda da caixa verde. Cometi improvisar uma na corrida ali, mas...